Eu e meu parceiro casca de bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Que nome do Aras, milionário Ei, vaqueiro do Brasil Alô, mano, batidão Estourou, viu? É o Fabio Testado, testando os corações Aldinho Cendês, o menino da mídia Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra toa e eu, onde você sonhou noivar E faço amor contigo no banco de trás do caô E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra toa e eu, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do caô E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no teu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o pote Sua bústula aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no teu travesseiro Abraçado no teu travesseiro Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no teu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Carlinhos Maia, Cristian Bell Escuta aí seus lindos Essa é pra vocês Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Sai lá da sítio e vem pra roça Mas ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão A vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Vaquejada Vaquejada tá na moda E nós somos modelo Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas vontades, um capim Arepiar o golpe inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona E na pegada E na pegada Jô Gomes E Guilu Linha E da Cisla Cordeó Faz a volta Passa a casa Sai do neve Que nós tá passando Volta na pegada Dos vaqueiros Jô Sem pegada De vaqueiro E Guilu Linha Jô Gomes Está Cisla Cordeó Vem descendo Vem trabalhando Segura vaqueiro Vem lá menino Segura o foguete E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Futeira da Pandora Tirando meia hora Da cara da direjosa Pro flecha lá em posa Sabe que é meu foda Mas o problema É que essa morena Da Pandora E no meu sistema Coração cortou Ser fuitou Até faz eu repensar O meu lema De sempre com nove nove Digo lá noventa e nove Tá posto Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Se o lema Que tá tirando O meu sono A razão gruta Que não Mas o meu coração Tá solto Meu lema É zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar Dos beijos Tão gostinho E quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteira Esse meu psicológico E agora Onde é que faz Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra cova que tá vendado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mentira Pode tá cheio De piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Poder nas curvas Da bandida Que já mande Manipula um coração Como é que estresse Aturo nesse mestre Faz travescuras Que são tipo Camasutra Que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Poder nas curvas Da bandida Que já mande Manipula um coração Como é que estresse Faz travescuras Que parecem Camasutra Que se a mente Não surta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Na feira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas que essa morena Dá pano no meu sistema Coração por torcer boito Até pois eu repensar O meu lema de 100 perco 99,99 Da puta de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela Fizou nada Eu vi que eu quero um tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o principal Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Tá problema que tá brancado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais Faço do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde eu fiz nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que estete Toro nem se mete Faz travesturas Que são tipo Calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodou nas curvas Da bandida Que já manja Manipula o coração Como é que estete Pode travesturas Que são tipo Calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguê Segura o foguê Quando acordo Quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças Lembranças Que não sai da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças Que não sai da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Não vai ter outra chance a mais Não vai ter outra chance a mais Oh, 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 oh A minha casa Vai alagar De tanto sofrer De tanto chorar Volta a viver Sem você Vou voltar A ligar Você é tudo o que eu preciso Rajando o meu sorriso Eu só bota Eu só bota só isso E tu volta Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou A minha casa Vai alagar De tanto sofrer De tanto chorar Volta a viver Sem você Vou voltar A ligar Você é tudo o que eu preciso Rajando o meu sorriso E eu só bota só isso E tu volta Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem parre de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro Raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som E mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de gatinha E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem parre de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro Raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Tem o Japãozinho Meus parceiros me ligaram É Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Bota a porra, bota a piseira, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japãozinho da Cachoeira e quem não lê Brabo os paredões Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a igreja dos estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Não Não A luz que é aqui do Clonete Já vem dessa, a luz sozinha Não é o que tá na vez Foi na pegada do rio Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, é sempre cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Deito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, é sempre cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Feito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Cada sorriso, uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certo Eu canto a nossa canção Memória em filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Alô, meu parceiro Tom da Flor de Tom A melhor tem o olho da Águas Alagoas Cada sorriso, uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certo Eu canto a nossa canção Memórias de filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos filmes Das fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Da minha memória Lepo da sala Se inscreve no pelo Homem sou my Lepo da sala E pode encrachar o sapato, hoje a noite tem porró Tem a loura e a morena pra nós arrojar o nó Aqui tem força nas canelas, já tô preparado pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado e o bojo derrubado Vaqueiro campeão já saiu, resulta no olhar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar Aí tá sendo retravainhado, serve em minha prova, meu filho E pode crachar o sapato, já a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrojar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado E o boi foi delgado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio tá esvaquejado, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio tá esvaquejado, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia Chama, me chama, não come Faça raiva Chama, me chama, não come Sai do meio Sai do meio Sai do meio Que é navegada do rock Cuida que hoje é pressão, é viado e bagaceira A parda, pomada, revoada e bebedeira O paredal tocada, rodeado de mulher Hoje amanheço, dia de madeira Hoje amanheço, dia de madeira Virando, 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 virando E abre de madeira Te beijar, fazer amor Porque aqui não tem de mim, tem farra no interior E abre de madeira Ela é licente Ela é licente Ela é licente para trás das brumas É navegada do goricho Esquerda Esquerda Tchau, tchau.